Olha, eu posso dizer sem medo de errar e com toda propriedade que sou um ser humano feliz enquanto profissional de tecnologia, porque eu posso trabalhar do meu apartamento, do shopping, do aeroporto, de qualquer lugar que eu escolher. Ah, essa liberdade que o trabalho remoto me oferece me torna mais produtivo e me permite ter uma qualidade de vida um pouco maior do que poderia ter em um emprego tradicional ou em algum escritório de uma rede social qualquer controlada por um megalomaníaco maluco que eu não posso falar isso porque ele tem síndrome de Asperger, ele não é maluco, ele só é idiota mesmo. Enfim, peço desculpas para aqueles que se ofenderam. Aliás, eu peço desculpas para todo mundo, eu não devia ter chamado o cara de maluco, ele só é imbecil mesmo. Enfim, deixa eu continuar antes de ser processado. A ideia de trabalhar em qualquer lugar é muito provavelmente uma das mudanças de paradigma mais importantes dos últimos anos. Menos é claro para o Elon Musk. E eu entendo que nem todos conseguem se adaptar ao novo formato de trabalho. E pode ser muito difícil gerenciar tudo quando estamos trabalhando por conta própria, sem um patrão controlando nosso tempo e nossa produtividade. Bom, para tornar o trabalho remoto mais prazeroso e ao mesmo tempo menos parecido com um pesadelo, eu vou deixar nesse vídeo algumas sugestões que eu adoto na minha vida prática que podem fazer com que a sua jornada de trabalho em casa ou em qualquer lugar se torne a melhor possível no final do dia. Bom, eu sei que esse primeiro conselho eu particularmente não consigo seguir com muita regularidade, mas vale a pena. Se você trabalha de forma remota e principalmente em casa, você pode dormir mais e melhor. Pode até não parecer uma realidade prática considerando o fato que eu mesmo acordo às 6 da manhã para trabalhar no meu apartamento, mas é uma realidade para a maioria dos profissionais de teletrabalho. Comece a fazer um monitoramento do seu sono e estabeleça intervalos mais longos do tempo de descanso. Uma vez que você não precisa sair de casa com o horário marcado, você pode gerenciar o tempo a seu favor e dormir mais. Mas, sabe aquelas duas horinhas que você fica dentro do ônibus para ir e para voltar do trabalho? Pois é, você pode ganhar essas duas horas dormindo e você nem sabia. E, aliás, você pode descansar melhor, porque eu conheço muita gente que dorme dentro do ônibus, mas não dorme com qualidade. Então, aproveite a sua cama, já que você está em casa ou, se você está em trabalho remoto em algum lugar, otimize esse tempo de transporte para descansar. A segunda dica é automatizar as tarefas de casa o quanto puder. Hoje, muitos de nós contamos com dispositivos inteligentes em casa, que são controlados por assistentes virtuais, como o Google Home ou o Amazon Echo. E você pode automatizar as tarefas mais simples com esses gestos. Por exemplo, você pode criar listas de tarefas com o ditado de voz, ou ativar luzes e equipamentos de limpeza e alguns eletroeletrônicos. E isso pode tornar a sua vida mais prática e funcional durante o trabalho em casa. Isso também se traduz em ganho de tempo a longo prazo, tá? Nada como você mandar aquela assistente virtual da Amazon, que se eu falar muito alto, ele vai invocar aqui, né? Sabe como que é? Alexa, cancelar. Eu tenho que dar o comando para ela suspender. E mandar ela preparar o café. Desde que você coloque o pó na cafeteira, coloque a água, deixe tudo pronto, é só acordar no dia seguinte e invocar o comando de voz. E você pode ir além nesse processo, já que você pode programar e criar rotinas para que todos os dias a sua cafeteira ligue automaticamente e faça o seu café antes de você começar a trabalhar. Terceira dica é criar uma rotina de trabalho e receber ajuda de aplicativos para isso. Na hora de trabalhar em casa ou em modo remoto, é fundamental que você crie uma rotina para realizar diferentes tarefas profissionais e domésticas de forma mais proativa e organizada. Saber separar os tipos de atividades é algo muito importante, mas organizar tudo em sequência, no modo cada coisa no seu quadrado pode fazer toda a diferença. Você pode, inclusive, separar o tempo de descanso do trabalho dentro dessas rotinas e, dessa forma, estabelecer melhor a diferença entre uma coisa e outra. Já pensou que maravilha você tem uma janela específica de tempo para trabalhar e outra específica para descansar? Eu sei, cair na rotina às vezes é um saco, mas esse é o tipo de rotina que você quer. Acredite, vai por mim. Outra dica é manter relações pessoais com seus colegas dentro e fora do trabalho. Trabalho remoto pode gerar uma sensação de isolamento do mundo externo, e isso é algo absolutamente normal. E é preciso combater isso o quanto puder para evitar que a sua saúde mental fique comprometida por esse efeito psicológico. Se você trabalha com outras pessoas que vivem na mesma cidade que a sua, o mais recomendável é que vocês se organizem para realizar encontros presenciais e poder sentir pelo menos uma parte dessa experiência em equipe e como ela existe no mundo real. Tudo bem, eu sei que a gente passou por um período de turbulência, onde muita gente se dividiu por opiniões das mais diversas, mas agora as coisas estão um pouco mais calmas, e dá para a gente começar a cogitar a hipótese de se encontrar com aquele coleguinha que pensa diferente da gente. Mais uma dica, pratique rotinas de exercícios de curta duração antes de começar a trabalhar. Realizar exercícios físicos antes de iniciar uma rotina de trabalho vai produzir no seu corpo a serotonina, que dá um pequeno empurrão para encarar horas e horas realizando uma tarefa que pode ser tediosa para a maioria das pessoas. Além disso, você vai receber uma dose de energia logo nas primeiras horas do dia pelo simples fato de colocar o seu corpo em movimento. Aqui vale a pena, inclusive, utilizar alguns aplicativos de exercícios para ajudar a começar o dia com essa atividade. Basicamente, colocar um doping biológico na sua vida, para que você fique mais esperto ou desperto ou ligeiro, como diz a galera, para poder trabalhar nessa sua rotina que pode ser desgastante mesmo com trabalho em casa ou diante do mar, no caso do trabalho remoto. Também vale a pena começar a meditar em curtos períodos de tempo. A meditação pode ser aliada na hora de obter momentos de felicidade para seguir com essa jornada laboral da melhor maneira possível. Sim, porque você merece ser feliz. E alguém precisa dizer isso para você caso você não saiba. Nesse caso, alguém sou eu. E agradeça porque eu estou falando isso para você de graça. Para começar a meditar nas pausas de trabalho, alguns aplicativos podem ajudar a estabelecer uma rotina de meditação. Isso é importante porque esse é um processo que, assim como vários outros na vida, exige um certo treino. Você não vai começar a meditar de uma hora para outra e você precisa condicionar a sua mente a isso. E eu te desejo boa sorte nessa empreitada porque isso foi algo que eu não consegui. O máximo que eu estou fazendo é, durante as noites, dormir com os sons binaurais. E eu ainda quero gravar um vídeo sobre isso. Por fim, vale a pena você pensar positivamente durante a jornada de trabalho porque isso muda a sua percepção sobre a atividade que você está realizando. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Até eu reconheço que essa última dica mais parece um placebo ou uma história de um cult fracassado que tenta fazer com que outros fracassados tenham sucesso na vida. Mas, na verdade, só esse primeiro cult fracassado vai se dar bem porque vai ganhar o dinheiro dos otários. Mas eu admito que funciona, pois sou um cara que trabalha no que gosta e eu sou feliz com isso. Ter pensamentos positivos durante a execução do trabalho em casa ou de forma remota faz com que a sua jornada seja muito mais amena de um modo geral, permitindo que você termine a sua tarefa sem morrer de tédio na tentativa. Com essa última dica edificante e conselho no nível Lair Ribeiro ou cult com coque samurai, aliás, coque samurai é uma coisa que apenas os samurais deveriam usar, tá? Fica a dica, pessoal da Faria Lima. Eu estou encerrando esse vídeo antes de gerar mais processos contra mim. Se você gostou do que viu até aqui, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, clique na sineta para receber as notificações e acesse oeduardomoreira.com.br porque todos os dias eu estou publicando neste blog textos sobre tecnologia de uma forma sarcástica e bem-humorada. Você pode me seguir no Twitter, no Instagram, no TikTok, Facebook, enfim, todas as principais plataformas digitais no arroba oeduardomoreira. Ah, sim? Você não me conhece? Então tá, muito prazer. Eu sou Eduardo Moreira, blogger e podcaster de São Paulo, mas que está desde 2018 abalando as estruturas de Florianópolis e Santa Catarina com opiniões polêmicas, tentando reformular a mente dessas pessoinhas aqui dessa ilha da magia. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.